A Polícia Militar de Palmas encontrou 200 quilos de maconha na manhã do sábado em um veículo capotado à margem da PR-280, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Estadual. Era um Ford Ka, com registro de roubo no Rio Grande do Sul. Quem ocupava o automóvel não foi localizado. Parte da droga estava espalhada próximo ao veículo e a outra parte no interior. A equipe policial guinchou o carro para a sede da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar de Palmas. A pesagem da droga foi realizada em uma balança de um estabelecimento comercial de Palmas. A Polícia Civil está investigando o caso para identificar de quem é a responsabilidade da carga e a destinação da droga.